Os líderes comunitários dos sucos de Lissadila e Guiço relataram esta quinta-feira que as vítimas de inundações resistidas em abril ainda não receberam nenhum apoio. Os chefes do suco de Guiço e Lissadila, proposto administrativo Moubara, município Lixã, apresentaram esta quinta-feira ao Parlamento Nacional a falta de apoio às vítimas de desastres naturais. O chefe do suco de Guiço, Liberato Araújo Siménez, afirmou que o problema foi apresentado ao Ministério da Tutela, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Liberato Araújo também pede à Comissão Parlamentar para os assuntos de infraestruturas para relatar o problema ao governo. Já o suco de Lissadila, algumas vítimas também ainda não receberam nenhum apoio do governo. Os líderes comunitários disseram que os deputados prometeram efetuar em breve uma fiscalização nos sucos de Guiço e Lissadila. Gracilda Oliveira e Elvira de Carvalho na reportagem. E aí Vamos lá.